Tipo, se eu não gosto de uma coisa, eu não vou sair escrachando, não, sabe? Só vou falar a realidade, entendeu? Não gostei, então é uma bosta, é isso mesmo. Não, mas eu, por... Tenho a audácia de colocar uns preços absurdos depois da reformulação, né? Parece que tomou chão de bosta e esqueceu de morrer. Não, não é possível. Fala, assim, horrores, maravilhamente bem de Chanel. Só porque é Chanel, só porque é de grip, só porque é de marca, só porque é caro. Amo demais, sempre que isso de Chanel eu já tenho, né, meu amor? Porque agora eu posso falar assim, sou chique. Mas pobre, mas pelo menos sou chique. Não, eu tava na rua, gente, essa semana, experimentando uma blusa linda. Daí, cônica, entrei na loja, uma lojinha chique, sabe? Uma boutique, né, maravilhosa. Entrei lá, né, como que nem quisesse nada com a vida. Vi uma blusa, falei assim, moça, eu gostei tanto dessa blusa. Quanto que ela? 200 reais. Falei assim, ah, tá. Ela quer experimentar? Falei assim, claro, né, não tinha nem dinheiro na carteira. Falei assim, vou experimentar. Fui lá, tirei várias fotos dentro do negócio lá, né, porque a gente quer pobre levar câmera pra tirar foto pra ver se fica bom, né? Falei assim, nossa, gostei, achei um luxo, tá? Aí eu falei assim, posso fazer um descontinho pra você, avisa no cartão. Falei assim, tá claro, de quantos? 150, vai ser linda demais, tem internet consigo por 70. Aí nesse eu falei assim, ah, tá bom, eu vou ali, já volto. Aí ela falou, quer que eu guarde pra você? Não, porque vai que eu não volto, né, porque eu não sabia se era na volta de Cristo que eu ia estar ali de novo. A mulher me olhou assim, de cima de baixo, sabe? Me empinou o nariz e falei assim, tá bom. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos. A iluminação tá uma bosta hoje, gente, mas, enfim, tentei arrumar, vou dar essa S mesmo, né? Não, tá? Não me vem, então tá bom. No vídeo de hoje, né, eu trago algo bem básico mesmo, né? Meio desnecessário, mas é básico, porque eu usei alguns perfumes aqui. Uns é bem mais antiguinho, né? Um outro eu comprei recentemente, mas não senti aquela, sabe? Aquela coisa, aquela química que nem eu senti antigamente. Porque houve reformulações, né? Não nesses perfumes aqui. Tanto outros que sempre mudam aí a cada ano que vai passando, né? Vai ficando uma bosta e também alguns vai ficando bons. Não é não? Olha, eu já vi isso. Tem reformulação que fica uma bosta, tem reformulação que fica, né, bem legalzinha. Mas a gente aceita porque dói menos, né? Não com muito ódio e rancor. Mas a gente leva a vida e compra porque, né? Porque a gente é boba, a gente gosta. Usa mesmo assim, né? A gente tá cagando e andando. É a vida. Mas, antes de mais nada, né? Já deixa aquele like maravilhoso. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo por aqui pra ter sempre novidades aqui no canal. E alguns perfumes, além de sofrer reformulação, assim, absurda, eles encarecem, tem coragem, tem audácia de aumentar o valor. Né? Não, por que que não aumenta a qualidade? Não, vai lá, diminui a qualidade e aumenta o valor. Por quê? Porque a gente é trouxa. E a gente continua comprando. Ah, porque é bom. Primeiro eu vou começar, né? Com um perfume que não é meu. O amigo da minha tia, tal, que trabalha com ela, mandou o perfume pra eu poder ver. Porque ele tinha comprado num site que ele não sabia se o perfume era original ou falsificado. Mas só que o perfume veio lacrado. As imagens já tá tudo na tela. O perfume veio lacrado, bonitinho. Veio com selo, perfeitinho. Tava assim, ó. Maravilhoso. Aí ele vai testar na pele. Não teve aquela fixação maravilhosa que muitos falaram que tiveram. Não teve aquele desempenho, sabe? Não teve aquela potência. Porque pelos perfumes que ele comprou, era pra ser, sabe? O auge do babado. E quando eu cheguei lá, né? Sim, é isso que vocês estão vendo na tela. Que é o One Million e o outro é o Mercedes Benz. Né? E eu verifiquei o código dele, né? O betcode, tal, no site. Tava perfeitinho. O One Million, né? Tava mais recente, sete meses aí. E uma reformulação, assim, absurda. Porque eu não achei aquela potência toda. Tava com um cheiro bem mais... Bem mais suave, entendeu? Não teve aquela presença, aquele embate. Ficou cheiroso no começo e tal. Só que perdeu muito de um que eu já tinha testado há muito tempo atrás. Porque, nossa, era incrível. Era uma bomba, tá? E com certeza eu vou ferrar a reformulação aí, né? Comenta aqui embaixo. E o outro Mercedes Benz. Eu achei ele mais tranquilo. Ele fixou na minha pele, assim, perfeitinho. Mas não teve aquela potência do One Million. Que eu fiquei, assim, chocado de cara. Fiquei, assim, gélido, né? Ele comprou no site Pequi Perfumes. Eu não conheço, né? Mas ele falou assim, mas a gente fala bem e tal. E quando eu entrei no site, tinha muitos perfumes lá. Com preços, assim, ó. Icônicos e acessíveis. Eu até queria pegar, né? Só que eu fiquei com medo. Alguém conhece o site? Alguém já comprou? E são perfumes babadeiros mesmo? Deixe aqui embaixo no comentário. Porque chegou, assim, perfeitinho. E parecia ser originais sim, tá? Ok? Não tô aqui criticando, falando mal, tá? Tô, mais ou menos. Mas, é... Não tô falando lá do site, não, né? Até porque eu não comprei e não conheço. Ele comprou e arrependeu amargamente, né? Não? Aí, por isso que eu fiquei com medo de pegar alguns perfumes que eu queria muito lá. Que tava com preço super acessível. Tinha a Prada lá de 300 e pouco, gente. Eu fiquei, assim, chocado. Eu queria muito. Mas, é... Não comprei. E ainda pretendo arriscar. Mas eu fiquei com um certo receio, tá bom? De pegar lá no site. Até porque eu não conheço. Mas tem muitos e muitos e muitas variedades lá. Os perfumes vieram perfeitinhos. Sim, tá ok? Talvez pode ser a pele dele. Ou então essa palhaça dessas reformulações. Gente, que tá uma bosta. Por acaso, vocês sentiram humilha recentemente? Comenta aqui embaixo, tá ok? Então, bora pra outros aí. Na vibe dos perfumes importados. Eu tinha comprado esse Minotauri aqui da Paloma Picasso. Que é babadeiro. O cheiro é icônico. Breve eu falo pra vocês. Só que é um perfume caro hoje em dia. Que não vale o preço. O absurdo cobrado. Porque antes falaram assim que era uma bomba. Hoje em dia não tá lá essas coisas não, tá meu amor? Mas o cheirinho é divino. Eu vou trazer uma resenha pra vocês. Icônica. Que eu tô louco pra fazer. E já tem um tempão que ele tá aqui. Que eu não fiz resenha ainda. Tá ok? Praticamente ganhei, gente. Comprei um e ganhei o outro. Praticamente. Breve eu trago a resenha, tá ok? Mas só que houve reformulação e não tá lá essas coisas não. Tá uma palhaçada. Tá que nem a linha G do Boticário, né? Que muda as embalagens. Né? Mas tá uma bosta. Não tá que nem antigamente não. E eu falo mesmo porque eu não sou obrigado, tá bom? Mas o cheirinho é icônico. Tem gente que gosta, tem gente que compra, né? Então é isso. É a vida. Mas eu amava aqueles regiões antigamente. Tá bom, gente? Tipo, se eu não gosto de uma coisa, eu não vou sair escrachando não, sabe? Só vou falar a realidade. Entendeu? Não gostei, tá uma bosta. É isso mesmo. Entendeu? Quem não gostou, só lamento. Tô cagando e andando. Porque todo mundo tem o livre-arbítrio. É isso mesmo. Bom, todo mundo pode expressar o que bem entender. Entendeu? Da forma que bem quiser. Mas sem precisar também ficar colocando pra baixo. Porque tem outras pessoas que gostam, né? Mas pra mim não deu e é isso. O próximo, né? Vamos falar de quem? De Billion Home Love, meu amor. Porque Dona Paris Elisée faz perfumes babadeiros. Só que essa reformulação aqui... Ai, Jesus. Ó. Esse daqui é o novo, né? Que, ó. Vocês viram no vídeo de comprinha, né? Olha o tanto que eu já usei. O cheiro é divino. Ai, eu fui e guardei o meu antigo. Guardei o meu antigo, gente. Ai, desculpa se estiver meio rápido. Porque a câmera tá se carregando. Sempre assim, né? Olha o meu antigo. Que lindo. Oxidado. Maravilhoso. Isso aqui é uma bomba nuclear. Gruda na minha alma. Sério, gente. Na minha próxima reencarnação. Se eu usar esse perfume, eu com certeza vou estar com ele lá na minha próxima reencarnação. Tá bom? Aí eu fui e guardei ele. Porque eu não quero usar mesmo. Jamais. Lógico que eu vou usar em alguma ocasião, né? Mas só que esse aqui é bem concentrado. Não vou achar outro. Por quê? Porque eu tenho esse daqui. Eu guardei por muito e muito tempo. E eu usava esse daqui, gente. Recebi um monte de elogios. A pessoa me abraçava. Grudava o cheiro nela. Ele ia pra casa e ainda falava que tava cheirando o meu perfume. Sério. Aí, comprei, né? Uma palhaçada. Subiu o valor, né? Eu fiquei assim, de cara. Nem acreditei. Quando eu vi minha alma saiu do corpo. Entendeu? Depois voltou pra realidade. Porque tá muito caro. Tá ok, gente? Tá muito caro. 70 e poucos reais aqui na minha cidade. Eu achei um absurdo pela qualidade. Tipo, ainda tem qualidade. Maravilhoso. Fixa bem na minha pele. Pra gente gostoso. Só que aquela intensidade. Aquela presença, sabe? Aquele encorpamento gostoso. Aquela... Aí aquela coisa toda que eu sentia nesse daqui. Nesse daqui eu não senti. Eu achei bem mais leve. Bem mais diluído. Mas em mim ele fixa super legal. Tá bom? E eu já vi gente reclamando também, né? E tem porquê reclamar sim. Porque tá uma palhaçada. Ninguém é obrigado a ficar pagando caro pra diminuir a qualidade do perfume, gente. Por que que não deixou do jeito que tava? Ai, cacete, viu? Mas o cheirinho é divino. Vou continuar comprando sim. Tô até com medo de comprar o Gabi. Porque eu tenho o Gabi aqui também, gente. Eu parei de usar. Esse daqui pra mim é uma bombinha. Sério. Rende muitos elogios. Bem aromático. Em minha pele fica bem aromático. Ele tem uma tocajinha assim gostoso, não é não? Tem uma saídinha assim de poliflor. Quem conhece sabe do que eu tô falando, não é não? Quem é dono de casa aí. E ele é muito gostoso, gente. Ele me deixou uma bruma, uma espumaçada em minha volta. Que sempre que a pessoa me abraçava, ela me elogiava. O cheiro grudava nele. Esse Gabi aqui é icônico. Ele é bem mais antiguinho, tá? Acho que é de 92. De 92, né? Pois é. Tá aí na perfumaria um tempão. E muita gente falou também que foi reformulado. Tô até com medo de pegar, menina. Tá? Tanto que a tampinha mudou também, né? Ai, uma palhaçada. Eu odeio reformulação quando acontece isso. Um outro aí na Paris, eles dizem que muita gente tinha falado que tinha sido reformulado, né? Eu senti também isso quando eu senti numa loja aí. Foi esse daqui, o La Petite Flair Bunch. Delicioso. Lembra o La Vie Esbel, né? Eu gosto muito mais desse daqui do que o La Vie, tá bom? Ó, usei bastante também pra ir pra escola. Quando eu fazia curso também. Muitas vezes me elogiava com esse perfume. Hoje em dia não tá lá essas coisas também. Pelo menos o que eu senti, né? Não sei se é o lote e tal. Mas muita gente também reclamou desse perfume. E... Por isso que eu guardo esses aqui, gente. Tá vendo? Eu guardo minhas preciosidades, né? Que acompanham há tempos. Por isso que é bom. Quando você vê um perfume assim que é babadeiro, já corre, já compra, já faz estoque. Porque daqui uns anos, meu amor, pode ser que aconteça merda, tá com eles. E pra encerrar, né? Não vamos encerrar com quem contou na Chanel. Que fez essa edição limitada aqui. Icônica, lindíssima. Que eu sempre quis um Chanel. Mas eu falei assim, não, não preciso disso agora, né? Porque um Chanel é um Chanel. É só um simples mesmo Chanel. Porque todo mundo baba ou fala, assim, horrores, maravilhamente bem de Chanel. Só porque é Chanel, só porque é de grip, só porque é de marca, só porque é caro. Né não? Mas é um perfume, gente. Maravilhoso. Sim, tem uma história, assim, icônica, com certeza. E é simples de perfeição, né, meu amor? Porque Chanel é chique. Né não? Convenhamos. Olha, o meu é o vermelho. Mas... Tem, acho que idolatra demais certos perfumes só por causa da marca, né? Não. Amo demais sempre que o Chanel eu já tenho, né, meu amor? Porque agora eu posso falar assim, sou chique. Mas é pobre. Mas pelo menos sou chique. Ai, mas enfim, gente. Esse daqui, por que que tá aqui? Porque essa aqui é a edição especial, né, não? Eu não achei aquela potência toda, que nem aquele Chanel mais antigo, né, não? Porque tem muita gente falando assim que era uma bomba, que era algo assim, surdecedor, sufocante. Eu não achei nada disso, tá bom? Eu paguei um preço, assim, absurdo também. Né não? Mas ele é muito gostoso. Ele tem um cheirinho mais suave. Não tão datado quanto o Chanel mais antiguinho, né não? E eu queria que fosse uma bomba mesmo, né? Já que é pra fazer algo em edição limitada, uma coisa especial, que seja marcante. Marcou pelo frasco, pela fragrância inesquecível que Dona Chanel tem sim. Mas aquela potência, aquilo que eu queria mesmo, sabe? Eu não senti, tá? Mas sim, ele vai na vibe sim do Chanel antigo, até porque é o mesmo Chanel, só que mais diluidinho, tá bom? E eu achei uma palhaçada isso. Mas tá aqui, ó, né? E depois assim, não tem quando a gente coloca um valor absurdo nele. Enfim, gente, tá vendo? Foi algo bem básico mesmo. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Quem gostou desse tipo de like maravilhoso, contem aqui quais os seus perfumes reformulados que vocês têm nas suas coleções, que são a bosta. Mas não é assim que vocês compram e usam porque vocês gostam, né? Porque vocês não obrigaram a nada nessa vida. E quem não gostou, gente, só lamento tocar a Ganyandano, porque essa aqui é a minha opinião, são meus perfumes. Em breve tem mais vídeos, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Bye!